No bairro de Jaguaribe, aqui na capital, acabou deixando uma pessoa ferida. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje e a vítima estava a caminho do Mercado Central para vender frutas com o irmão. Bora ver na reportagem. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira no bairro de Jaguaribe. Dois irmãos seguiam em uma motocicleta em direção ao Mercado Central, quando um carro atingiu a dupla enquanto passava pelo cruzamento das ruas Capitão José Pessoa e Vasco da Gama. O condutor da moto teve escoriações. Já o jovem de 23 anos que seguia como garupa não usava capacete. Equipes do SAMU foram acionadas. A suspeita é de que o comerciante tenha sofrido traumatismo craniano. Ele estava vindo para o trabalho dele. Eu vim de Valentina, passando aqui no Vasco da Gama, o cara já atravessa no sinal. E principalmente pegou ele, bateu na mão. Meus dois filhos, né? Trabalhar com fruta, com açarola, caju, manga, essas coisas. O motorista do carro fugiu sem prestar assistência às vítimas. Se fugiu é porque tem alguma coisa aí que ele não queria estar presente na hora até a chegada da polícia, hein? E depois o hospital de trauma divulgou um boletim dizendo que o jovem passou por procedimentos médicos de emergência e o estado de saúde dele é considerado grave. Agora, olha só esse caso. Um adolescente... ... ...